Olá, está no ar o Justiça Viva, o programa do Conselho da Justiça Federal, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, que registra e resgata a história do Judiciário por meio da perspectiva pessoal dos seus integrantes, os caminhos percorridos, as principais mudanças, curiosidades, grandes personagens e momentos marcantes. Hoje vamos conversar com o ministro Sepúlveda Pertence. Participam dessa conversa eu, Pedro Canário, jornalista e editor do site Consultor Jurídico, Valdir Pucci, cientista político e doutorando em Direito Constitucional e o diretor do Departamento Internacional da Advocacia Geral da União, Boni de Moraes Soares. Nascido em 1937 no município de Sabará, em Minas Gerais, José Paulo Sepúlveda Pertence iniciou a carreira na magistratura em 1963, como membro do Ministério Público do Distrito Federal. O ingresso no Supremo Tribunal Federal ocorreu em 1989, quando ocupou a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Oscar Corrêa. No ano de 1995, ocupou o mais alto cargo da Igreja-Corte, permanecendo por dois anos. Ministro Sepúlveda Pertence, bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, é um prazer. Ministro, eu queria voltar um pouco às épocas da sua formação jurídica. Sim. Na universidade, na graduação. Quando é que surge esse interesse pelo direito na sua vida? Como o direito chega ao senhor e à sua formação? Eu sofria toda uma pressão difusa, familiar, para seguir o curso de medicina. Acontece que, mudando de Sabará para Belo Horizonte, nossa casa era vizinha do fórum, particularmente do salão do tribunal do júri, onde assisti a momentos inesquecíveis do júri, que era, então, a grande exposição do judiciário para a sociedade, que definitivamente me inclinara para o estudo do direito. Ministro, ainda nessa fase de formação, até chegarmos realmente à profissão, o senhor também passou pela UNE, como primeiro vice-presidente. Gostaria de saber um pouquinho de como essa experiência, nesse celeiro de tantos líderes políticos do país, foi para o senhor na sua formação profissional. Eu participei intensamente do movimento estudante U, desde o curso secundário. Presidente do Grêmio, do Colégio Estadual de Minas Gerais, então. E, desde então, na universidade, também participei, desde o primeiro dia, do movimento político estudantil. E cheguei a ser eleito e a exercer, em 58, 59, a primeira vice-presidência. Uma época de extremo liberalismo, coincidiu exatamente o meu curso universitário com o quinquênio do governo Juscelino Kubitschek, com quem mantínhamos uma relação, às vezes, crítica, mas de extrema cordialidade, sendo recebido pelo presidente sempre que tivéssemos um problema grave a discutir. Eu costumo recordar quando, na ruptura do governo, com as diretrizes do Fundo Monetário Internacional, o famigerado FMI, o movimento nacionalista e a esquerda se uniram para uma homenagem ao presidente Jataká. O Palácio aceitou, desde que não fosse na esplanada, para não se transformar num comício multitudinário, mas os próprios jardins do Palácio do Catete, e que o representante da ONU fosse o único orador, além do presidente. que o presidente, terminado o meu discurso, o meu discurso contrapunha sucessivamente momentos de crítica que tiveram com o governo, com aquele momento de homenagem a um ato de afirmação praticado pelo governo Jataká. Terminado o meu discurso, o presidente pôs a mão em meus ombros e disse, você é filho do Zé Pertence, não é? Pois é, tenho muita saudade dele, gostaria muito de revê-lo. Não só para abraçá-lo, mas para dizer que o filho dele é muito mal criado. Porque, afinal, você foi escalado hoje para me elogiar. Me elogiou um ato e criticou o Dés. Terminado o curso de Direito, eu e meu grande companheiro do movimento estudantil, recentemente falecido, Modesto, o Sr. de Oliveira, Numa noite de angústia, e agora, o que fazemos? Vida pública estava fechada, porque foram os derrotados, tanto na eleição presidencial, em que participávamos do movimento de apoio à candidatura de Jean Raulotti, quanto no governo estadual, em que apoiáramos, fui presidente do movimento estudantil de apoio à candidatura Tancredo Neves. Ambos derrotados, ante a falta de perspectiva, resolvemos partir para a aventura de Brasília. e com mais dois colegas, aportamos na tão empoeirada capital ainda em obras, em março de 1961. Eu queria continuar nessa coisa da aventura de Brasília. Qual era o espírito do senhor e da sua geração, dos amigos? O que motivou todo mundo a vir para Brasília e acreditar no projeto? Era realmente um misto de capital da República e de uma obra em construção ainda. Participei, então, intensamente da advocacia nos dois primeiros anos, depois da fundação da Universidade de Brasília, onde fui admitido a condição de instrutor. O instrutor era um estudante do mestrado e, em troca de uma bolsa que recebia, exercia funções auxiliares dos docentes. dos primeiros cursos da universidade, mas, interrompidos em 1964, com o golpe militar. A princípio, tentávamos manter a instituição, apesar do regime autoritário montado, com um reitor que era um homem de universidade, até final de 1965, quando um determinado reitor de viés claramente autoritário assumiu a direção da universidade, devolvendo às suas origens diversos professores, que nos levou à greve, à demissão de 15 professores e instrutores, entre eles eu, e há um movimento incrível. 210 professores pediram demissão em solidariedade aos demitidos. a partir daí, já fizeram concurso para o Ministério Público do Distrito Federal e viveria entre o Ministério Público e pequenos lances de advocacia até 1969, 1969, quando já o país sob a direção da junta militar, fui aposentado do Ministério Público e então me dediquei integralmente à advocacia. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação ou separados de forma temática por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ministro, então, passados pouco mais de dois anos de chegada em Poeirada Brasília, você se torna membro do Ministério Público do Distrito Federal em 63, até que em 69 vem essa aposentadoria como consequência, inclusive, do ato institucional número 5. a partir do momento em que o senhor passa a exercer a advocacia junto com o ex-ministro Vitor Nunes Leal. Eu queria que o senhor destacasse esses dois momentos. Primeiro, o momento da aposentadoria. Como foi viver aquilo, aquele período, como foi sofrer pessoalmente algo relativo ao momento político pelo qual passava o país e como foi reinaugurar a sua carreira jurídica exercendo a advocacia, o que o senhor faria nos próximos 16 anos? Eu já, então. me sentia um pouco à margem do Ministério Público, sofrendo sucessivas caronas nas promoções da carreira, com uma manifesta má vontade do então procurador-geral do Distrito Federal, que não conseguiu, em 1964, levar-me à cassação, mas, em 69, enfim, redescobriu nas gavetas do Ministério do Ministério da Justiça, o processo de cassação que foi aberto no início do regime militar em 64 e levou-me à cassação. Costumava dizer com orgulho que para cassar-me não bastou um general, foram precisos três. Ministro, dentro ainda dessa caminhada, como é que você, como é que chegou o senhor ao Supremo? Como é que foi construído este caminho que o levou até o Supremo? Bem, cassado, restou minha advocacia, já o disse, no escritório, montado logo após a sua cassação no Supremo Tribunal pelo ministro Vitor Gomes. E, nesse período, tive contatos, tivemos contatos profissionais, com Tancredo Neves, amigo pessoal de Vitor, com quem estabeleci uma relação de cordialidade e, depois, de auxílio durante a campanha, a montagem daquela eleição em que grande parte, quer dizer, que o regime militar se exauria aos poucos e levou. Então, a engenharia política do governo Tancredo Neves, afinal, frustrado por sua doença, antes, era às vésperas da posse. fui escolhido por Tancredo ainda, na sua última entrevista, dias antes da data da posse, para a Procuradoria Geral da República. Bem, à moda de Tancredo, o convite veio por telefone, em que ele disse, olha, me fixei no seu nome, acho que é um Procurador-Geral capaz, se for o caso, de pedir a minha prisão. Mas, não houve o governo Tancredo Neves. Aí, sim, veio a história de que minha carreira política decorreu de ser José Aparecido solteiro, à época em que vivia no Rio de Janeiro, exercendo o cargo na diretoria da ONU. E por quê? Porque o meu grande companheiro, a quem já me referi, o Décio Sistinho de Oliveira, era irmão de José Aparecido. E José Aparecido, solteiro, morava em um apartamento em Copacabana, que se tornou, por essa razão, um ponto de encontro. de dois grupos, a Bossa Nova da UDN e também o nosso grupinho da UNE em função do Modesto. Então, é por isso que digo que quando me perguntavam, mas como chegou para o Supremo Tribunal, isso é a Suprema Glória? E eu dizia, não, eu sou ministro do Supremo porque o José Aparecido era solteiro. Porque aí o mais jovem componente da Bossa Nova da UDN e frequentador do apartamento era Zé Sarney, com quem então firmei uma amizade que resistiu até aos tempos em que Sarney um pouco constrangido apoiava o regime militar para finalmente assenhoriar-se da política do Maranhão, mas frequentemente nos levava clientes, sobretudo os clientes que nada tinham como pagar para o nosso escritório. Então, ao contrário de vários ministros que acordaram com a doença e um mês e pouco depois a morte de Tancredo Neves, ministro de Estado que não conheciam o presidente, eu tinha curiosamente tido como um homem da cota da esquerda no ministério uma relação pessoal de amizade antiga com o presidente de Sassar. Agora, quando o senhor chegou no Supremo, que quadro que o senhor encontrou ali? Qual era o contexto ali? A composição? O senhor considerava uma composição conservadora, liberal? Como é que o senhor... Bem, obviamente, depois de 21 anos de um regime autoritário, era um tribunal marcadamente conservador, marcado pela figura de um líder intelectual do tribunal nesse período, o mestre Moreno Alves, com quem tive discussões, às vezes, ácidas, mas não faz muito tempo eu lhe dizia, Moreira, pensávamos que nós estávamos numa briga violenta, nós estávamos dançando um minueto e agora o povo está na capoeira, até com convites para resolver polêmicas judiciais lá fora. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ministro, eu queria voltar um pouco para o período aquele quatriênio em que o senhor foi procurador-geral da República e que viveu um período marcante na formação da estrutura do Estado brasileiro que é a Constituinte e a Constituição Federal de 88 e a formação da Advocacia Geral da União. Quando tem-se a dissociação então dos papéis da Advocacia de Estado e da Advocacia da Sociedade, digamos assim. Como é que foi aquele momento viver a Assembleia Nacional Constituinte, a criação da Advocacia Geral da União? Qual era a posição do Ministério Público Federal naquela época? O Ministério Público Federal não era simpático à divisão que, por outro lado, era sustentada com vigor sobretudo pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional quase sempre com o apoio do Ministro da Fazenda do tempo por esta separação. Eu intimamente sempre fui a favor da divisão. E esta era, na verdade, também a ampla tendência da Constituinte. Uns em nome da defesa mais eficaz e mais agressiva da União. Outras, pelo contrário, reclamando que, absorvido na defesa da União, o Ministério Público era fraco, era frágil em todas as atribuições que reclamavam independência e distanciamento do Poder Executivo. Por isso, apesar da reação de alguns grupos, entre os quais alguns grandes amigos meus, a decisão foi arrasadora na Assembleia Constituinte pela separação, que já vinha, aliás, do anteprojeto da Comissão Afonso Arinhos, do qual também fizeram parte. Eu gostaria de saber realmente do senhor agora, de uma forma breve, como é que o senhor vê hoje a justiça como um todo no Brasil? É inevitável reconhecer que se vive hoje uma judicialização da vida e do debate político, que nem a crise que levou ao impeachment do presidente de Collor provocar. E, sobretudo, com um dado novo, a descentralização dessa atividade de colorido político irrecusável entre o Supremo Tribunal e diversos tribunais e, hoje, já não mais um só juiz de primeiro grau, já diversos, e tendem a se multiplicar. É preciso crença. no papel judiciário, no judiciarismo do constitucionalismo brasileiro, que a Constituição de 88 alargou, é preciso acreditar firmemente que esse excesso do momento vivido se transforme numa praxe de intervenção e de judicialização da política e de desgaste das instituições judiciais. Então, ministro Sepulveda Pertence, muito obrigado pela presença e participação. O programa Justiça Viva vai ficando por aqui e, quem quiser conferir as entrevistas depois, pode vê-las nas redes sociais do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Futuramente, as entrevistas serão transformadas em pequenos livros. Obrigado, ministro. Até a próxima. Tchau.